Abre as portas ao Vodafone Casa do Plex RDSL. Agora, por apenas 9,90€ por mês, até ao final do ano, para todos os planos. Viva o momento, Vodafone. Pedro, ainda bem que te encontro. Então? Eu precisava que me arranjasse 1.500€. Eu sou verde. Fico todo iluminado à noite. Tenho letras brancas aqui na minha testa. Tenho cara de balcão, por acaso. Então vá. Vá ao BES e encontre a melhor prestação para o seu orçamento. Desde 9,93€ por cada mil. Soluções de crédito BES. Quem sabe, sabe. E o Pedro é que sabe. Aqui estão os snacks. Mas, e as bebidas? Os snacks de um lado. Aqui só estão as bebidas. E as bebidas do outro. E agora? Agora há Nutella Snack & Drink com chá frio de limão. Delicioso Nutella com ciclos crocantes e todo o sabor refrescante do chá frio. Nutella Snack & Drink com chá frio de limão. O primeiro snack que se come e se bebe. O autocarro da seleção está nesta altura do centro de estágio. O autocarro da seleção está nesta altura do chá frio de limão. A trail is dark and dusty. The road is kind of rough. But the good road is awaited. And boys, it ain't far off. Trails of troubles. Roads of battles. Paths of victory. We shall walk. I walked out to the valley I turned my head up high I seen that silver lining That was hanging in the sky Trails of troubles Roads of battles Roads of victory We shall win Roads of control Roads of victory Roads of victory O autocarro chamado Portugal Vai atestado com a ambição Dos que cá ficam e dos que lá vão Roads of control Roads of victory Roads of victory A ambição é uma energia positiva. Galp Energia. É o melhor alimento que há para mim. É o meu aliado contra a osteoporose. É enriquecido com horas de brincadeira. Tem colinho para os filhos e um dia para os netos. Reforça as resistências ao stress e às trequinices. E oferece mais anos de vida. O leite não é todo igual e nada substitui. E o seu leite, o que tem de especial? O HU Strong & Safe. A cola super forte e super rápida. O HU Strong & Safe. Super forte, super rápida e não cola imediatamente os dedos. Come with us. Toyota Auris Gold Edition. Só 40 euros por semana. Com um ar-condicionado automático, Bluetooth e jantes especiais. E começa a pagar daqui a seis meses. Auris Gold Edition. Mais espaço para viver. Conta-se que se beberes Coca-Cola no momento em que o sol atinge o ponto mais alto. E três jardinhas forem espetadas por três garfos de três dentes. Estas caíram rendidas num poderoso feitiço de amor interno. E foi assim que as jardinhas se tornaram uma referência para todos os alimentos. Desde então, com Coca-Cola, a comida dá-nos o seu melhor. Todos os dias, selecionamos para si a melhor carne ao melhor preço. Febras, a três euros e dezenove o quilo. Costeletas mistas, a dois euros e oitenta e nove o quilo. Esta é a nossa seleção. Frescos do Intermarche e Ecomarche. A melhor seleção de Portugal. Mas quando estava desregulada, a minha barriga parecia um balão. E sentia a roupa apertada. Mas pior que isso, era ter que desapertar o botão. Mas com a Activia... Activia é o único com pifitzacti regulares que chega a viver em grandes quantidades ao intestino, ajudando a reduzir a sensação de barriga inchada. Novos Activia líquidos 0%. A forma mais leve de reduzir a sensação de barriga inchada. Activia por dentro e isso, veja-se por fora. Escolha a porta por escolher. Seja bem-vindo. Entre no novo Ford S-Max e deixe-se conduzir pela sua imaginação. Novo Ford S-Max. Feira dos Eletrodomésticos do El Corte Inglês. As melhores marcas. Total garantia. Recolha do Eletrodoméstico Antigo. Entrega gratuita. Teste do equipamento novo. E no El Corte Inglês pague até 12 meses sem juros. Ou só a partir de setembro. Chips Ahoy. As pepitas de chocolate que todos querem. Quatro mil ninhos. Trezentos piqueniques. Setecentas e cinquenta mil árvores. Tudo isto plantado com a sua ajuda. Água Serra da Estrela. Do que a serra tem de melhor. Agora com a nova imagem. Que nojo! Aqui não me atrevo a usar lexívia homuníaco. Tranquila. Chegou a nova geração de Sonazol. Sonazol oxigênio ativo. O oxigênio atua sobre a sujidade e bactérias de forma efervescente. Vês? E como não tem lexívia homuníaco. Usou tranquilamente em qualquer superfície. Novo Sonazol oxigênio ativo. Máxima limpeza e desinfecção sem lexívia homuníaco. Quem nos conhece sabe que o nosso sabor é rigorosamente único. Porque só alguém tão paciente é que espera o que for preciso para escolher os melhores ingredientes. Só alguém tão exigente é que grelha hambúrgueres com 100% carne de vaca e certificada. Só alguém como nós é tão rigoroso com a qualidade dos seus produtos. Ei, olhem! Já chegou o verão e de novo Kinder Joy. É cómodo, prático e não se derrete nas mãos. Num lado, o melhor de um lanche Kinder. Um suave creme de leite e avelãs e duas crocantes trofitas de cacau. No outro, muitas e fantásticas surpresas. E entre elas encontra também os Looney Tunes Active, praticando os seus desportes favoritos. Kinder Joy, o teu lanche de verão.